Bom dia! A conciliação é a forma mais rápida e econômica para a solução de conflitos. Só em Belo Horizonte já são mais de 40 postos onde voluntários treinados ajudam a encontrar caminhos. Em outros, profissionais fazem esse trabalho. No Opinião Minas de hoje, nós vamos conversar com conciliadoras e mediadoras que vão falar sobre a criação da Associação dos Mediadores e Conciliadores de Minas Gerais. E começa hoje mais uma edição da Semana Nacional de Museus. Aqui no estúdio, nós vamos explicar todos os detalhes da programação dos museus do Estado de Minas Gerais. Começando com a conciliação e a mediação, na verdade a formação da própria associação, eu recebo, e antes de mais nada, bom dia para vocês, Maria Eugênia Costa Machado, que é mediadora e conciliadora, e também Rita André Guimarães de Carvalho Pereira, que é psicanalista e mediadora. Para a primeira pergunta, antes eu ia falar sobre a importância da conciliação e da mediação, mas antes eu acho que seria pertinente separá-las. Conciliação é diferente de mediação? Sim, conciliação é diferente de mediação. São processos diferentes, momentos diferentes. Rapidamente, na conciliação, você trata ali naquele momento do pedido que vem naquele momento e resolve ali o caso de pensão alimentícia e essas coisas. Na mediação, não. Na mediação, principalmente a mediação judicial, você vai mais além daquilo que é o pedido e que não chega já com uma sentença do juiz, mas fica ao lado ali do sentimento, dos interesses, das expectativas que as partes trazem. E que tenham esses sentimentos e interesses, tenham trazido à tona aquele conflito. Então, a gente vai trabalhar isso. Pode acrescentar. Completando o que a Maria Gênesis está falando, a gente tem que pensar o seguinte, normalmente o que a gente quer, o que a gente chega querendo, não é o que a gente quer de verdade. Vamos dar um exemplo tolo. Aquele casal que fala assim, eu quero aquele armário de qualquer jeito, eu não abro mão desse armário, eu também não abro mão desse armário. Eles não estão falando de armário, eles estão falando desse simbólico. E a mediação vai trabalhar exatamente isso. Então, nessa hora, ela diferencia por completo da conciliação. Então, a mediação tem por base de que esse sujeito que chega não sabe o que quer e tem a chance de estar se ouvindo, ouvindo a outra parte, e aí procurando eles próprios uma solução. Na conciliação, necessariamente não são eles que buscam a solução. A solução vem, o conciliador pode estar ajudando no sentido de determinar, ajudar a determinar essa solução, ou acordo, ou o que seja. A mediação, não. O mediador tem por dever dar a palavra às partes e não ter a palavra com ele. Por isso que é até um processo muito mais, assim, de psicanalista, é muito mais das emoções, do tratamento das pessoas. Vocês acabam tendo um efeito mais de consultório do que audiência, certa forma. Os sentimentos são muito importantes. Agora, uma questão que é importante frisar também é que há diferença, porque há um projeto ligado ao Tribunal de Justiça, que seria mediação voluntária, e que as pessoas estão acostumadas com os mutirões, a gente até noticia muito aqui, e há também uma nova modalidade, ou uma modalidade conhecida, que seria mediação paga. Qual que é a diferença? Nós temos a mediação judicial, que é aquela que o processo já está tutelado pela Justiça, então o juiz dá a sentença, mas ele vê que há ali uma necessidade de se trabalhar uma relação que é continuada. A separação de um casal, por exemplo, e tem filhos ali, e é preciso que se resgate essa relação. Então, o juiz manda para a mediação para que a gente converse com o casal e faça esse trabalho que a Flávia falou. De encontrar soluções e de ouvir. De encontrar soluções. Isso. Então, a mediação judicial é feita dessa forma. Então, vem através do juiz, num processo que já está tutelado pela Justiça. E essa, de certa forma, é gratuita. É gratuita. Quando é linkado, por exemplo, a uma ordem judicial, é, vamos dizer, é o projeto lá do tribunal, são treinados, são autorizados o funcionamento, isso tudo, vamos dizer, segue o trâmite judicial. Judicial, exatamente. O que for decidido ali na mediação é enviado para o juiz e é homologado, colocado no processo como se fosse uma sentença também. Então, trabalho em associação com o judiciário, seria isso? É, o trabalho, isso. Conjunto. Agora, o extrajudicial, ela vai falar. A ideia do extrajudicial, a nossa expectativa é que a gente consiga este casal, essa empresa, essas partes, antes que isso vire judicial. Então, se essa ideia, em relação à amorosidade da Justiça, há um número imenso de processos, há excessiva judicialização, porque teve um dia, que eu vou contar para vocês muito rápido, uma juíza conhecida disse que um casal chegou e a discussão era, onde a nossa filha vai estudar? Então, a que ponto que chega a gente está achando que tudo é judicializado? E, de certa forma, isso vai para uma audiência, está aí o magistrado. Isso, e esse que está ali representa quem vai responder por esse casal, por essa empresa, por tudo. Então, a mediação tem como propósito que esse sujeito, antes disso, sem precisar de entrar no judicial, no jurídico, de um modo geral, esteja respondendo com acordo, mesmo que sem acordo. Quando a gente fala, isso também acho que é uma grande diferença. A ideia da conciliação, e a gente vê muito isso, tantos acordos foram feitos, o banco, a mediação, claro, tem como propósito o acordo, mas esse não é o principal propósito. Fazer com que essas pessoas ou essas empresas assumam o seu lugar, porque é sempre o outro, não é? Meu problema é você, minha questão é você. Então, a ideia da mediação é que você fala assim, eu, incluso nesse processo, processo de um modo geral, tenho como responsabilidade isso, isso e isso. Então, assim, é uma tomada de consciência e com isso você muda tudo. E isso é um serviço, Rita. Nesse caso, por exemplo, empresas profissionais remuneradas trabalham nesse sentido antes de chegar, por exemplo, no Tribunal de Justiça, antes de abrir um processo. É uma tentativa anterior. Eu tenho que resolver um problema, eu tenho uma divergência, eu procuro uma empresa e vocês são profissionais qualificados, vão ali sentar para conversar. De repente, a gente consegue encontrar um caminho que não seja necessário. Na maioria das vezes, a gente consegue. Agora, com relação, isso eu posso fazer, tanto no particular quanto no público, eu queria entender isso. No caso do público gratuito, que eu vou dizer público, que vocês muitas vezes são voluntários, ou são ligados funcionários do Tribunal de Justiça e são locais, por exemplo, locais de conciliação espalhados em igrejas, espalhados por Belo Horizonte, então necessariamente não é nenhum ambiente judicial, mas eu só posso usar esse serviço, vamos dizer, gratuito depois de judicialização, ou não? Não. Eu posso procurar... No caso da conciliação, você pode procurar. E na mediação também a proposta é essa, que a gente possa oferecer esse trabalho antes que ele chegue no juiz. Por quê? É uma questão de tempo. Na mediação, com dois, três meses no máximo, você resolve a questão. Enquanto que nós temos processos aí, tem oito anos. Semana passada a gente resolveu um processo dessa forma. Oito, tem positivo. Tinha oito anos. Na imprensa impressos aí, processo de 20 anos e prescrição de certa forma. É, oito anos de processo e em três meses a gente conseguiu, através da mediação, resolver aquelas questões. Eu acho que agora já está marcado, agora vamos falar sobre associação. Vocês agora, vamos dizer, tanto os privados quanto os públicos ou os gratuitos, se uniram e querem unir justamente para juntar esse pessoal que faz esse trabalho, seja particular ou seja, voluntariado, para poder fortalecer a conciliação. Esse é o primeiro objetivo. É, fortalecer a mediação. É um dado, inclusive, para você. No final do mês, agora, nós vamos ter aí o novo Código Civil. E já vem com a regulamentação do que é a mediação, como que isso vai ser feito no Poder Judiciário. Então, é uma nova porta que a Justiça oferece à população para que ela procure resolver os seus conflitos. Então, a associação, ela veio, é um outro dado que eu acho que é importante passar. Nós temos aí, no Estado de Minas Gerais, aproximadamente mil conciliadores e mediadores. Esse número é maior... Voluntários ou profissionais? Esses voluntários. É, esses voluntários. Voluntários ou mercados? E esses voluntários. Esses voluntários, no Estado de Minas Gerais, aproximadamente mil. Um número maior de conciliadores, um número menor de mediadores. Então, a associação, ela quer agregar. Onde estão essas pessoas? Então, a associação vai ser o elo entre esses profissionais voluntários e a sociedade. Perfeito. Então, nós vamos... Isso vai englobar também os profissionais. E aí, junto também com esses profissionais da área privada, que são voluntários também e trabalham, prestam serviço também às empresas. Tem uma coisa importante que eu acho de falar. Ano passado, nós fizemos um seminário, inclusive internacional, de mediação. E a ideia foi exatamente convocar... Mediação é o diálogo, de um modo geral, assim, da forma mais clara falando, simples falando. Então, a ideia foi convocar essa... Onde estão esses mediadores, conciliadores, em vários lugares. Então, nós chamamos o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. E a mediação, de um modo geral, já acontece muito embrionariamente nesses lugares todos. Então, esse seminário teve por função mostrar... Olha, nós, enquanto mediadores, precisamos, nós mesmos, fazermos um diálogo. Então, a associação vem com essa ideia também. Assim, vamos abrir para a sociedade, vamos abrir para um público maior o que é mediação. O que é conciliação? O que é do seu direito, do seu dever? Mais do que o seu direito, eu acho que é dever da gente cuidar da própria história. Então, é para promover essa cultura de conciliação e mediação. É uma forma da sociedade, de certa forma, enxergar em vocês essa possibilidade de solução de conflitos. E aí, ajudando aí o nosso judiciário, que está com um excesso de trabalho, vamos dizer assim. Nesse primeiro momento, realmente, o que a gente quer é agregar esse pessoal. E, num segundo momento, também, trabalhar com a formação, capacitação de outros profissionais que realmente a gente está precisando. E, a longo prazo, outros objetivos que a gente, com certeza, vai conseguir construir. Vamos construir juntos. Então, a mediação também começa a virar modismo, né? Isso é uma coisa que, às vezes, acontece no Brasil mesmo. Você começa a achar mediadores conciliadores com 20 horas de treinamento e são mediadores conciliadores. Eu ia perguntar, como é que é a formação de vocês? Como é que constrói? Porque não é fácil, né? De certa forma, é muito difícil ajudar as pessoas a encontrar soluções. Como é que é rapidamente a construção? É um curso? Eu tenho que ser advogado? Qual é o caminho? Posso falar uma coisa? A mediação, eu acho que o mais importante é que a mediação é aberta às diversas profissões, né? Você não tem como pré-requisito ser advogado. Então, um psicanalista, um psicólogo, um advogado, um assistente social, todos eles podem ser formados em mediação. E essa formação, como é que ela se dá hoje? Antes, vamos dizer, antes da associação, né? Como é que ela é? Onde que eu me formo? Hoje, já existem alguns institutos no Brasil que fazem essa formação. Há o Conselho Nacional de Justiça, que ela pode falar melhor do que eu, que também faz essa formação de um modo amplo dentro dos tribunais. E existem os mestrados, o Brasil ainda não tem, mas existem os mestrados, os doutorados em outros lugares do mundo, dos internacionais, vamos dizer assim. Entendi. É mais complexo. É, no processo judicial, o CNJ é que está cuidando dessa formação. Tá. Então, a minha formação, por exemplo, é através do CNJ. Foi através do CNJ. E depois da associação, vocês vão conversar sobre isso. Sim. Pode aprimorar. Isso, isso. Nosso tempo correu, mas eu gostaria de deixar um e-mail, vocês prepararam o e-mail, vou pedir para colocar aí na tela, que é um e-mail para que as pessoas, que estão os conciliadores que estão espalhados por aí em todo o Estado, possam participar. É o comedassociacal.com. Está aí no seu vídeo. Eu quero agradecer a vocês pela presença, um bom dia. Nós agradecemos a possibilidade. Nós aqui agradecemos a oportunidade. Obrigado. No próximo bloco, a 12ª Semana Nacional de Museus, saiba detalhes da programação dos museus para o nosso Estado. Até já.